E a gente tem agora em contato com o nosso programa o vereador Marquesi da Rádio, porque ele encaminhou um requerimento na sessão da Câmara Municipal solicitando explicações da Prefeitura em relação ao preço de um cimento. Teve uma chamada pública por parte da Prefeitura, já houve até publicação em atos oficiais do município e o vereador apurou que a empresa contratada para fornecer cimento para a Prefeitura estaria trabalhando com preço bem acima do valor de mercado. Marquesi, agradeço a sua participação aqui no nosso programa para a gente esclarecer como que você fez o levantamento de preço dessa empresa que deve fornecer o cimento, já está fornecendo para a Prefeitura. Você entrou em contato com algumas empresas que vendem esse tipo de material, empresas do setor da construção civil, fez contato com essa mesma empresa que parece que é de Araraquara que fornece para a Prefeitura, Marquesi? Chico, a história começou pelo seguinte, todo sábado eu tenho o costume de vir aqui na Câmara Municipal, onde estou nesse exato momento, e acompanhar os atos oficiais todos que saem nos jornais, quando eu me deparei com esse ato, que foi publicado no jornal, onde o cimento estaria sendo vendido à Prefeitura por R$ 51, quase R$ 52, né? Eu não tinha muita noção ainda de preço de cimento, mas eu achei que estava muito caro, então eu falei, deixa eu dar uma olhadinha, fazer uma pesquisa. Acabei pesquisando, fazendo uma pesquisa com lojas de materiais, incluindo a mesma que está vendendo para a própria Prefeitura, e acabei chegando a uma conclusão, conclusão não, né? Fatos, né? Até eu fiz um vídeo em uma das lojas, eu encontrei o mesmo cimento, a mesma marca, a R$ 35, penso eu, ouvintes e toda a equipe aí, R$ 35, mas eu perguntei para dois proprietários de loja, e se eu quiser comprar 5 mil sacos, ah, vai baratear mais ainda. Então não dá para entender, porque a Prefeitura vai pagar quase R$ 52, em um saco de cimento. Se você fizer uma conta rápida, é cerca de 4.800 sacos, vai dar uma média de quase R$ 80 mil a diferença. E por esse motivo, eu acabei fazendo um requerimento e pedindo explicações. Eu não estou julgando a Prefeitura nada, eu só quero as explicações para ver o que será respondido. E se a resposta não for o que a gente deseja, deseja sim, eu digo, coerente, nós vamos até o Ministério Público, como a gente fez também, Chico e toda a equipe, nas compras de verduras, onde a Prefeitura pagou R$ 21,99 o maço de couve. R$ 51,48 o saco do cimento. Nessa mesma empresa, que tem, portanto, aí a possibilidade de fornecer cimento para a Prefeitura, qual foi o preço que você encontrou quando chegou? A mesma empresa que vai fornecer para a Prefeitura, hoje ela vende a R$ 35,50. R$ 35,50 se você comprar lá no balcão da loja. Exatamente. Você teve a chance de perguntar para o responsável pela loja, por que a diferença, Flávio? Você não teve a chance de perguntar para ele por isso? Eu não tive essa chance, Chico, eu resolvi fazer o quê? Como a gente tem o instrumento aqui, que é o requerimento, para fazer a pergunta para a Prefeitura, a Prefeitura tem que dar explicação, o vereador tem que fiscalizar, tem que andar atrás, tem que correr atrás. Por isso que eu gosto de ler os jornais, é pena que a população quase não tem acesso aos jornais que chegam, aqui para nós, aqui, e não vê. Porque se você for pegar, pegar, pegar e olhar, tem coisa que eu me espantei com o valor, e a diferença acaba sendo muito grande na compra desse cimento. Então, eu quero esperar agora, a Prefeitura tem 15 dias para responder ao requerimento, e é o que eu falei para você, Chico, eu saí para a rua, e eu mesmo fiz a pesquisa. No entanto, em um dos vídeos, eu mostro o mesmo cimento e a placa de R$ 35,00 na loja. Agora, a gente precisa ter... Foi feito muito bem, você, como vereador, tem que fazer esse trabalho mesmo, investigar, apurar, tal, né? Agora, a verdade é que a Prefeitura tem que esclarecer, porque tem diversos tipos de cimento, tem o CP1, tem o CP2, tem o CP4, tem o cimento queimado, porque eu me lembro na minha obra, né? Quando eu comecei a construir minha casa, ainda eu perguntei, quando eu fui fazer uma cotação de cimento, eu perguntei, nossa, por que você tem que trabalhar com esse cimento, e não com o mais barato, né? Ele falou, na madrinha, tem aqui o cimento queimado, que é para fazer revestimento, tem o cimento que é exatamente para concreto, tem o cimento que é para isso e tal. Então, existe, para cada situação, um tipo de cimento. Então, eu prefiro trabalhar com essa marca aqui, porque seja esse ou aquele, tá bom? Para tal, então, ele é muito melhor, mas a saca pode ser diferente de preço, conforme o tipo de cimento. Então, como você disse que era o mesmo tipo de cimento, então, tem que ter realmente aí uma explicação, né? Sobre essa questão. Então, é isto aí que tem que, certamente, ser apurado, né? Então, vamos esperar que a prefeitura, né? A não ser que a prefeitura queira, né? Se antecipar, tá bom? Para não deixar a coisa circular, e já, certamente, explicar que situação é essa. Como, por exemplo, você falou aí do couve, né? Um pé de couve, quer dizer, um pé de couve custa quanto? R$ 3,00, no máximo, né? Você falou que estava custando R$ 21,00. Agora, que explicação foi dada? Você tem explicação ou não? Ô, Madalena, a couve, R$ 21,99, o máximo, e o pé de alface, R$ 18,00. A prefeitura se explicou, dizendo o seguinte, houve uma licitação, uma concorrência, e o preço foi aquele. E caminhei para o Ministério Público, e para você ficar pensando um pouquinho, e falar, mas como? O Ministério Público me devolveu o que eu mandei para eles, dizendo que não encontrou nenhuma irregularidade para ser investigado. Aí eu digo para você, R$ 21,99, o máximo de couve, não há nada para investigar. Fica essa pergunta no ar, né? E era o máximo, mesmo era o quilo, porque depois circulou uma informação de que, olha, ô Marques, na verdade é o quilo, né? E o quilo são, sei lá, três, quatro aços, não sei. Estou te perguntando que eu não acompanhei a resposta, hein, Marques? Tá, tá. Para te responder, eles mandaram, a prefeitura, na resposta do requerimento, fez questão de colocar que é máximo. É máximo. E mesmo assim, Luiz, eu fui fazer uma pesquisa, eu coloquei também por quilo, eu pesei, né? Daria três pezinhos de couve, daria quase um quilo, que daria cerca de R$ 9,00. A diferença permanece alta, mesmo se fosse quilo, né? Exatamente. R$ 21,00 a prefeitura pagou? R$ 21,99, eu tenho isso aqui no jornal, aliás, está aí nas minhas mãos. É, o que acontece, assim, é que a prefeitura, ela cota o preço, né? Não é que ela paga quanto ela quer, né? Então, ela não está comprando cimento, você custa quanto? R$ 35,00? Ah, eu vou pagar R$ 50,00, me vende. Não, ela abre uma concorrência e as empresas apresentam seus preços. Mas não tem como negociar com a empresa? Falar qual que é o valor de mercado lá na sua empresa? É uma concorrência. Você não negocia, Chico, é uma concorrência. As empresas apresentam suas propostas, né? Uma concorrência... Mas você pode, de repente, rejeitar, né? Pelo menor preço. Mas se esse é o menor que aparece, como é que você rejeita o menor? Abre outro pregão. Diferença de R$ 15,00 cada unidade... Então, é isso que a gente precisa entender. A prefeitura pode, numa concorrência pelo menor preço, recusar? Você tem o menor preço, mas está muito acima do mercado. Pode recusar? Você falou que o Ministério Público não viu indícios de irregularidade na compra da couve, por exemplo, né? Se o Ministério Público não viu... E aí, como é que fica uma história como essa? A gente vai ficar pagando mais caro uma coisa que poderia gerar economia aos cofres públicos, né? É estranho mesmo, né? Exatamente, Luiz. É que tem um negócio, é legal, porém imoral, né? Vamos fazer o seguinte, eu agradeço a sua participação, Marques. E a gente, a nossa produção, já fez contato com a Prefeitura e estamos aguardando uma explicação aqui para a nossa audiência do porquê desse preço do cimento, R$ 15,00 acima do valor de mercado. Se eu for agora lá no balcão, eu pago cerca de R$ 35,00, de acordo com a informação do vereador Marques da Rádio, mas a Prefeitura vai comprar por R$ 51,48. A gente aguarda, então, a explicação da Prefeitura. Marques, obrigado pelas informações. Um grande abraço, até mais. Se a Prefeitura não antecipar e passar essa informação para a nossa reportagem, né? Está certo? É a satisfação. É muito estranho, né? O Ministério Público chegar e dizer, não, não tem irregularidade nenhuma nessa compra, né? Porque deve ter... Será que o Ministério Público pediu esclarecimento da Prefeitura? A Prefeitura esclareceu? Que dúvida foi essa, né? É que os dados da concorrência, Madalena, esse é um grande problema no Brasil. É isso, né? Infelizmente, as empresas, muitas vezes, no momento de participar das licitações, elas colocam um preço diferenciado daquele que é cobrado no mercado. Porque demora para receber. Eu acho que existe um erro fundamental, que é o fato de você, na concorrência, não estabelecer um princípio de preço. Ou seja, se o mercado tem uma variação de X a Y, você deveria ter, dentro dessas empresas, esse mesmo tipo de variação. E não acontece. As empresas que muitas vezes oferecem preço para os órgãos públicos, já começam num patamar diferente. Exato. Então, é uma coisa que realmente está infestada no Brasil. Agora, se esse foi o preço, e ele está muito acima, eu fico imaginando quais foram os outros preços cobrados. Mas eu entendo que a administração pública, é ela quem cria as normas do processo licitatório, no sentido de criar as regras específicas. Ela não pode alterar a lei de licitação. Ela não especifica a condição, mas ela não especifica o preço. Mas ela pode trabalhar com essa margem. No mercado está 35, o pregão tem que trabalhar com no máximo 40. Isso a prefeitura pode. O que ela não pode é direcionar. Nós queremos apenas determinada marca, de determinado produto, que uma única empresa que trabalha, ela direciona. Você até pode. Se for uma coisa específica, você pode. Eu quero um cimento impermeável, não sei o quê, etc. Então, você pode. Sim, mas você não pode especificar a marca se tiver mais de uma. Não, a marca não. Mas se você tiver uma empresa que fabrica aquele cimento para aquele fim específico, já pode ser entendido como um direcionamento. Mas o Fernando tem razão. A lei, ela tenta garantir idoneidade. Na verdade, ela abre margem ainda para a malandragem. Porque se você limita a faixa de preço, você já pode considerar que você está justamente limitando a participação por isso. É meio complicado isso. Você poderia, por exemplo, na licitação, colocar uma linha na licitação, dizendo que a prefeitura se reserva o direito de recusar o menor preço se não for compatível com o que ela pretende pagar. E não colocar preço, porque realmente você não pode precificar. Agora, fica meio complicado. O que vocês falaram é o seguinte. Informalmente, toda prefeitura tem uma espécie de score de crédito. E é difícil receber quando você faz um serviço para o setor público. E como uma prefeitura, ela não pode ser protestada, o cara corre o risco de tomar um belíssimo de um calote. Ele coloca uma margem de segurança que é imoral, mas muitas vezes é feita. E o que o contribuinte tem a ver com isso? Não. É só você não conhecer por isso que eu estou falando recursos. Você não é obrigado a conhecer para a prefeitura. É verdade, é verdade. Agora, sabe o que acontece ou não? A grande realidade é uma só. Graças a Deus, nosso programa tem independência de colocar e perguntar, certamente, as pessoas que possam nos dar uma resposta. O difícil é quando você encontra determinados governos que não explicam nada. Então, é isso que eu estou dizendo. Porque você viu agora o sentimento também. Não adianta dizer que é só aqui, que é só ali. O governo federal mesmo diz que comprou ônibus pagando não sei quanto a mais dos ônibus. Até agora não veio explicação nenhuma. Então, quer dizer, a gente percebe que os governos têm aí as suas explicações diante de uma situação como essa. Mas, é assim, a oposição lá trabalha da mesma forma que a oposição trabalha aqui. Quer dizer, faz aquele bruto escândalo e de repente não faz a conclusão. Agora, nós não trabalhamos com uma tal de jovem pan, né, que defende tudo que, olha, não, não está certo, não, não está certo, não. Nós temos que ter esclarecimento. Eu quero até ver por que o Ministério Público considerou normal a compra do couve aí, né. Porque, quer dizer, as pessoas contam o milagre, mas não contam o santo, né. Então, quer dizer, é isso que o jornalismo tem realmente que fazer, né. Então, é isso aí. Porque os caras aqui, eu estou vendo um tal de BF Transporte. É, porque estão protegendo o bandido e tal. O bandido dele pode, o nosso bandido não pode. Gozado, né. Gozado isso, né. Então, quer dizer, vamos devagar com a dor, porque eu não vejo muita gente se espantar com as coisas que acontecem no Governo Federal. Não vejo as pessoas se espantar com aquilo que acontece no Governo Federal. E de repente se espanta com a coisa que acontece no Governo Municipal. Tem que se espantar com tudo. Eu me espanto com tudo, tanto é que está no ar. Nós não vamos proteger ninguém aqui. Eu podia ter deixado o assunto de lado, mas como nós temos que perguntar, então estamos perguntando por que isso está mais caro. Tem que ter uma explicação. Então, se não, é o Ministério Público. As pessoas têm que entender, Matar, está aqui, né, a Gislaine, como sempre, a Prefeitura aceita preço exorbitante. A pergunta é, a Prefeitura pode recusar uma concorrência pelo menor preço? Ela pode recusar? Porque a empresa vai recorrer, olha, eu apresentei o menor preço na disputa, a Prefeitura está me recusando, isso fere a impessoalidade do processo, porque qualquer empresa poderia ter apresentado preço. O meu foi o menor e a Prefeitura está recusando. O cara vai no Ministério Público, você quer saber, vai ganhar a causa. Porque a regra é o menor preço. E as empresas, não estou dizendo o caso do cimento, tá, mas eu conheço muitas histórias e não posso provar, mas as empresas, inclusive, se conversam. Olha, vamos, você entra nessa, a gente sobe o preço, você entra nessa, depois a outra, né, eu entro, mas você apresenta o menor preço. Elas se conversam justamente para inflacionar o mercado. E você não tem como pegar. Você não tem como, porque a concorrência aberta é pública, eles conversam entre eles e apresentam preços combinados entre eles para que todo mundo ganhe, sabe? Então, é muito difícil, acho que precisa aperfeiçoar realmente a legislação dessas concorrências públicas. A Prefeitura mandou um esclarecimento aqui, Madato. O Luiz Antônio tem aqui as explicações da Prefeitura. Bom, vamos lá. A explicação é bastante extensa, eu vou tentar resumir aqui em linha geral, mas até porque há muitas explicações técnicas apontando quais são as leis que regem essa questão, né, do pregão eletrônico, né? Então, a Prefeitura esclarece que se trata de um registro de preço, ou seja, ainda não houve uma compra, há um registro de preço para, caso seja necessário comprar, nos próximos 12 meses, o registro de preço já está feito, né? Então, portanto, é um registro de preço. Não houve ainda, efetivamente, a compra. Agora, é um processo solicitatório que começou no início do mês de agosto e a Prefeitura diz que todos os procedimentos realizados no decorrer deste processo visam respeitar os ditames legais, tornar o processo transparente, justo e isonômico. Após todas as fases, foi dada a publicação. Os preços constantes das propostas foram ofertados pelos interessados com base nos valores estimados no edital, através da média dos orçamentos iniciais entre agosto e setembro. Portanto, os valores homologados ficaram dentro do estimado na média de preços determinada quando do início do processo. Cabe ressaltar que os valores obtidos inicialmente para balizar a licitação não são alterados durante este trâmite. Se assim o fosse, não haveria como proceder a abertura de qualquer processo licitatório. Ou seja, o que a Prefeitura quer dizer é que abre esse registro de preço e até a aquisição não há mudança, porque senão, a cada nova compra, você tem que fazer um novo processo licitatório. Pois, diante de tanta burocracia, várias situações podem ocorrer até a sua fase externa e sua conclusão. Para o cálculo de tais valores, são considerados os custos da entrega. Portanto, os valores dos produtos cotados para o início do edital têm as características de entrega com frete. Ou seja, o vendedor é responsável por todos os custos e riscos que envolvem o transporte da mercadoria até o destinatário, o que gera um custo distinto de produtos comprados diretamente nos balcões. Somando-se a esse fato, a oscilação de preços, visto a contratação compreender o período de 12 meses. Então, é a compra e a entrega valendo para o prazo de 12 meses com qualquer oscilação que houver durante esse período. Nesse contexto, o fornecedor deverá incluir todos os custos operacionais, taxas, tributos e frete, até a entrega no local indicado. Portanto, não há como comparar valores de produtos adquiridos nos balcões com os produtos que serão adquiridos através do registro de preço em questão, diz aqui a Prefeitura. Informamos também que, até o presente momento, nenhum empenho foi gerado através da ata de registro de preços. Portanto, não houve nenhuma despesa para o município. E aí tem uma complementação importante, Chico. Conforme determina o decreto, tem aqui a numeração dele. Além do órgão gerenciador ter que realizar a pesquisa de preços para definição do valor estimado da licitação, ou seja, quem faz a disputa, faz um valor médio, também deve, durante a vigência da ata de registro de preços, assegurar a manutenção da vantajosidade dos preços registrados, mediante o acompanhamento da oscilação de preços de mercado e a revisão dos valores registrados em ata. Com este objetivo, após pesquisa realizada pelo setor de compras, a gerência de licitação encaminhou ofício à empresa vencedora no dia 21, segunda-feira passada, né? Conforme determina o decreto, solicitando um estudo para proceder com a redução do valor. Face ao exposto, conclui-se que a administração, em momento algum, desrespeitou qualquer princípio referente à licitação, principalmente ao da economicidade, pois todo o processo licitatório seguiu à risca os procedimentos previstos em lei e já discorridos neste ofício, com orçamentos que refletiam exatamente os valores dos produtos à época do início do processo, procedimentos internos e externos respeitados e justificados, bem como valores homologados dentro do limite estipulado no instrumento convocatório. Vamos lá. Sobre a responsabilidade de entrega do material. Saída da empresa, da loja de material de construção, até a entrega na obra do cliente. Isso acontece com qualquer cliente. Se eu for comprar 10 sacas de cimento, ou 100 sacas de cimento, a empresa vai fazer a entrega e a responsabilidade, desde quando carrega o caminhão lá na loja, até entregar lá na minha obra, a responsabilidade é da empresa. Se o cimento extraviar, se não chegar lá, a empresa vai ter que mandar outro. Então, essa história aí da prefeitura... Mas tem preço diferenciado para retirada, você sabe disso, né? Preço para retirada. Mas não oscila tanto assim, né, Luiz? Se você retira lá na loja, pode ser 35. Se você, dependendo da quantidade que você compra, se você compra 15, 20, muitas vezes a empresa aqui em Araraquara se encontra, mantém o preço para fazer a entrega, dependendo da quantidade. Então, essa história de que é frete, é dentro da cidade. Não altera tanto assim 15 reais cada saca de cimento. Do meu ponto de vista, minha avaliação. Questão de responsabilidade e outra. O preço do cimento não alterou tanto assim, nem durante a pandemia. Na pandemia eu cheguei a comprar cimento, custava 38 reais. Agora reduziu um pouco, você encontra por 35. Chegar a 15 reais a mais em 12 meses, é claro. Há oscilações no mercado? Ah, isso é fato. Mas trabalhar com uma margem como essa, eu vejo que é uma margem elástica de 15 reais, até mesmo pela quantidade que o município deve adquirir. Eu acho que o grande culpado aí é a burocracia. A gente percebe que eles colocam algumas coisas para garantir que a prefeitura vá ser atendida, onde você tem que garantir que mesmo se for fazer a compra daqui a um ano, etc, etc, seguro da carga, esse monte de burocracia que é colocada acaba elevando. Se você é o distribuidor de cimentos e fala, peraí, a prefeitura não vai comprar um saco, dois sacos, vai comprar 4.800 sacos, se eu não me engano. E você tem que garantir esse preço e entregar, porque a partir do momento que você participou da licitação, você está se comprometendo a entregar. Se a prefeitura pegar e emitir a ordem de compra, você tem que entregar. Então, o empresário fica assustado e ele se garante. A gente não sabe, o país está com uma economia bastante flutuante, a gente não sabe como é que vai ser a inflação durante o começo do governo do Luiz Inácio. E se cair o preço? É por isso mesmo, é um grande cassino, pelo que eu entendi. A economia brasileira atualmente é um grande cassino, é por isso que o mercado está tão... Se aumentar, a empresa já tem uma margem, se cair, ela também tem uma margem, para perder ou para ganhar. É que a prefeitura só trabalhou com a possibilidade de aumentar o preço do cimento, Madal. Não trabalhou com a possibilidade de reduzir o preço. Mas não é só o cimento, né? O diesel não teve variação, Chico, de um ano para cá? Não, claro que teve. Mas nós estamos trabalhando com os produtos que a prefeitura comprou. Não, mas a entrega também tem um custo. Ou você acha que o cara, sabe, o caminhão vai sozinho. Também tem um custo, também tem um impacto. Então, com quantos pedidos a prefeitura vai fazer? É uma ida? Não é uma ida. São uma previsão de 4.800 unidades, que ela pode pedir em quantas vezes? Manda a 30 hoje, agora você manda a 100 lá para o assentamento Bela Vista na escola, agora você manda a 100 lá. Você tem aí, ao longo desse tempo, variações, né? Não estou defendendo aqui. Eu acho que quem compra muito tem que ter um preço menor. Agora, se você permanecer em qualquer dúvida, né? É, o processo tem que ser diferente, né? Se permanecer em qualquer dúvida, tem que entregar ao Ministério Público. O Ministério Público tem um pessoal que faz cálculos realmente dentro dos limites que são normais, né? Então, sei lá, porque como leigo, eu sinceramente não teria condições de fazer aí nenhuma avaliação, sinceramente.